Hoje está um dia de chuva aqui, mas aqueles dias que a chuva não para. Está chovendo desde a madrugada e não tem previsão para parar não. Então, hoje fica tudo muito molhado aqui no lugarzinho que os gatos ficam. Fica tudo bem molhado. Aqui também. Então, hoje é um dia que eles ficam sem ter muita opção para correr, para brincar. Eles acabam ficando tumultuados aqui. Mas é isso, a natureza tem dias de sol, tem dias de chuva e a gente não pode negar chuva. Água abençoada do céu, mas confesso que para os gatos acaba ficando um pouquinho mais triste, porque eles não têm tanta opção para ver a rua, que eles gostam de ficar lá embaixo vendo a rua. Eles gostam muito de correr por tudo. Então, hoje é um dia que não dá para fazer muito isso. Mas assim, animal, como eles são a natureza, eles acabam tendo essa interação com esses dias também. Eles acabam se adaptando muito mais que nós, que também somos natureza, mas a nossa espécie humana reclama demais. Mas eles simplesmente aceitam. Eles aceitam o tempo e está tudo certo. Eles vão viver o dia como ele é. Enfim, bora lá começar a limpar tudo isso aqui. Que daqui a pouco eu vou bater um papo com vocês. Oi, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Como vocês viram aí no videozinho de entrada, a gente está passando por um período de bastante chuva aqui no interior de São Paulo. Mas a gente precisa aprender a receber a natureza como ela quer se apresentar. Os gatos não gostam muito, não, porque eles acabam ficando presos, né? Aqui o espaço maior que eles têm é um espaço sem cobertura. Então eles acabam tendo que ficar só na parte coberta, que não é tão grande. Mas está tudo certo. Hoje eu vim aqui contar para vocês sobre as gatinhas que eu castrei. E também explicar porque eu dei essa pequena sumidinha aqui do YouTube. O YouTube é a plataforma que eu mais gosto. Eu costumo postar vídeos aqui umas duas a três vezes por semana. E essa semana eu não consegui postar. Vim aqui contar para vocês o porquê. Mas antes, eu gravei para vocês na semana passada um vídeo daquelas duas últimas gatinhas que eu castrei. Que foi uma rajadinha e uma pretinha. Como vocês sabem, eu faço alimentação diária de alguns pontos, né? Aqui na minha cidade, onde eu castrei os gatos e eu volto para alimentar. E ali onde as gatinhas estão é um desses pontos que agora eu passo todas as noites para deixar a ração para elas. E eu fiz um videozinho para quem perguntou delas e para você também que quer saber como elas estão. Então acompanha o videozinho aí. Pessoal, aqui é o outro lugar que eu alimento. Vocês lembram das gatinhas que eu castrei? Então, aqui ó. Uma tá aqui. E a outra tá aqui. Aqui ó. Essa pretinha aqui. Aquela última que eu castrei. Que tava no cio. Né filha? E a outra tá lá, ó. Do outro lado da calçada. Também tá comendo junto com o outro gato. Que inclusive eu quero pegar ele pra castrar. Que é um macho. Mas a outra é a que tá do lado esquerdo aí. Que é a outra que tava no cio também. Elas ficam nessa região aqui. Aí eu passo aqui toda noite. Pra deixar a raçãozinha pra elas. Eu então tava fazendo a castração neste ponto, né? Nesse lugar que eu volto pra alimentar as gatinhas. É um lugar que tem mais gatos. Eu tinha planejado de castrar os gatos desse lugar. Eu comecei castrando essas duas feminhas. E ficou alguns outros gatos. Que eu não sei muito bem se é macho. Alguns eu consigo reconhecer que é macho. E tem outros também. Que eu preciso realmente capturar. Pra saber se é macho ou fêmea. E tinha planejado fazer tudo isso. Mas, mais uma vez, a vida vem mostrar pra mim que eu não tenho controle de nada. E o que eu quero conversar com vocês é sobre isso hoje. Sobre a gente viver nesse véu de maia. É a gente viver iludidos, né? Achando que a gente tem controle das coisas. Quando, na verdade, a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle de exatamente nada nessa vida. Por mais que a gente faça planos, faça planos, vem aí a vida e nos atropela mostrando que não. Que a gente não tem controle de nada. Essa semana que eu tava super empolgada pra começar a fazer a castração desses gatinhos desse lugar. Tinha planejado. E cheguei, inclusive, a agendar na clínica. Me apareceu um pequeno nódulozinho na perna. É uma coisa pequena. E não quero deixar ninguém aí preocupado. Mas, assim, me apareceu esse nódulo. E a questão é que começou a doer. Me incomodar demais. E aí, eu acabei tendo que parar tudo que eu tava fazendo. Uma olhada o que que tava acontecendo aí com o meu corpo. Acabei indo pro médico. Eu tive que fazer, então, um procedimento pra retirar esse nódulo. Como vocês vão ver aí no vídeo, né? Eu passei por uma pequena cirurgia, um pequeno procedimento. Que correu tudo bem. Não era nada grave. Mas ele estava me incomodando. Tive que realmente parar todos os meus planos em relação aos animais de rua. Com todas as minhas atividades também, tive que dar uma reprogramada pra poder passar por esses dias. Por mais que sejam procedimentos pequenos, requer, sim, um cuidado. Eu tive que parar um pouquinho nessa questão de castrar lá os gatinhos desse local. A gente até pode fazer programações. É bacana. A gente tem que ter, sim, metas e objetivos. Mas é bom que a gente saia desse véu da ilusão. De achar que a gente pode ter o controle das coisas. Que a gente pode estar programando coisas. E que as coisas vão acontecer exatamente como a gente quer. Porque tudo é imprevisível. A gente vive o tempo todo numa incerteza. Na incerteza da vida. Na incerteza dos acontecimentos. Na incerteza de um amanhã. Isso não quer dizer que a gente não deva ter planos, metas. De ter, sim, um planejamento pro nosso futuro. O que a gente não pode é ficar totalmente apegado a um caminho só. Achar que a nossa vida vai transcorrer por esse caminho só. Por que não? Porque muitas vezes, o caminho que a gente pensa que vai seguir. Ou que a gente quer seguir. Não é o melhor caminho pra gente neste momento. E só o Criador de todas as coisas sabe o que é melhor pra gente. Aquela história, né? A gente põe o pé e Deus põe o caminho embaixo. Tudo, tudo, tudo vai acontecendo de acordo com aquilo que tem que acontecer. A gente precisa aprender a fluir como um rio. A gente precisa aprender a fluir com a vida. Aprender a fluir aí com os acontecimentos. receber aquilo que a gente precisa receber. Aceitar aquilo que a gente não consegue modificar. Isso não quer dizer que a gente precisa ficar parado, estático, esperando as coisas acontecerem. A vida é esse movimento que a gente faz. E esse movimento que o universo faz pra encontrar com aquilo que a gente faz. E aí as coisas vão fluir da maneira que elas precisam de fluir. Nem sempre é como a gente quer. É como a gente planejou. E o bonito da vida é isso, né? As incertezas da vida. A certeza de que tudo coopera pro nosso bem. De que o universo, ele tá consprando sempre pro nosso crescimento. Pra nossa evolução. E mais uma vez, um vídeo aqui pra convidar você pra uma reflexão, pra um caminho interior. E eu vou ficando por aqui. Eu tô super bem, tá gente? Semana que vem já estou planejando de começar a castrar os gatinhos de novo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. E daqui a pouquinho eu volto. Se inscreva. E até já, já.